vamos lá chegando bom não vou achar aqui é bom 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 aqui é a bagunça bem flash é que eles a polo é bom vou achar é bom não e vão correr bom esticar as pernas vamos vamos não é é bom é bom e aí tá nilo velho o chefe vou abaixo abaixo é um livre mesmo Ligeiro Vamos Ah fleche Olha aqui eles Vamos meus meninos Vamos 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 Vai lá correr Vamos Velocidade Essa pegadinha dá uns 60 por hora Arrancadinha ali Aqui é curto A quadra Dá pra esticar os gambitos Não é ali não Tá frio hoje Dia 20 de De maio 2018 Resolveu fazer o inverno Deve estar uns 12 graus É Tá frio Não tá tanto assim Mas o ventinho Tá bem gelado Agora já esquentou Meus meninos de roupa E correndo Esquentou o pelo né Isso aí